Bom dia, 5 horas da manhã, começando o vamos-se-mbora treino, treino de ladeira hoje. Estamos a 30 dias da Conrad e da Maratona do Rio de Janeiro, onde grande parte da Coja vai estar lá representada. E a 30 dias da Conrad, onde eu e o Coronel iremos representar a Coja também. Vamos-se-mbora treino, valendo! Bora, Coja! Eu quero! Vai BH, filmando aqui a sua terra. Terra santa aqui, viu? Tem que respeitar. Vamos subindo. Aqui a gente encontrou Dona Josi, conferindo se BH estava no treino. Lula, o que você acha disso? Senta Josi! Eu achei fantástico! Lula Maurício de Nassau, neto, né? É! BH, e aí? Diga aí! Ótimo! BHzinho foi feito quando? Foi feito numa Maratona Maurício de Nassau! Em pé ou sentado ou deitado? Em pé! Subindo o Morro da Conceição! Bora! Morro da Conceição! Tô com a Marisamba aqui! Vai! Oi, oi! Só porque eu tenho uma máquina nova! Quero lá na frente! Certo! Aqui a filmagem! O relato! Tomar conta desse velhinho! Que é a coisa mais linda da Coja! Bom dia, meu povo lindo! O povo mais lindo! Valeu, Cacrá! Andrezinho! É filme, é filme, é filme! Pega a esquerda! Pega a esquerda! Pega a pupu! Pega a pupu! Vai, Cacrá, Cacrá! Valendo! Vamos embora! Treino! Ladeiras da Zona Norte! Ladeiras leves hoje! Tá filmando! Não tá em modo acelerado não! É porque eu tô descendo correndo aqui! Bora! Bora, Linho! Essa velocidade! É porque essa descida no Morro da Conceição Ela é muito legal! Estamos aqui! 3,07! Porra! Lá vai! Bora! Tá filmando! E aí! Calma, Cacá! Aqui que eu não tô mentindo! Parar que é perigoso! Bora, Cacá! Bora, Cacá! Bora, 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 bora! Bora nessa coisa mais linda! Bora, bora! São esses treinos de Fastleck Que dão energia pra correr Os 90 lá da África Os 100 aqui do Agreste E todas as corridas Junto com a Coja E a Coja É isso aí! Qualidade de vida Que o nosso velho nos ensinou E correr com essa alegria Faz com que a gente consiga Atingir os nossos resultados Os nossos sonhos Completar os nossos objetivos Com essa família maravilhosa Que é a família Codiana Passando aqui Novamente aqui Por essa turma maravilhosa Treinando Descemos agora O Morro da Conceição Também lá pro Alto Santo Isabel E continuamos aqui Chegar no velhinho Chegar no velho sniper Bora, velhinho! Bora, campeão! Valendo! Valendo, campeão! Eu quero! Eu quero! Eu posso! Eu posso! Eu consigo! Eu consigo! Eu amo o velhinho! Eu amo o velhinho! A Coja! A Coja! A Coja! A Coja! Tá bonito, meu povo! Aqui com o Manfredinho Maravilha! Subindo aqui A Ladeira do Marista Lá vem meu padrinho Responsável por tudo isso Meu divozinha O Grande Uri Filipão Manoel Cim Rodrigão Lá vem BH E Longuinho Nessa Ladeira do Marista Bora, bora! Vamos nessa! Vamos embora! Vamos embora subir! Vamos embora! Simbora subir! Valeu! Há 30 dias da Coja! Terminando aqui mais um trem de ladeira A metade Aqui no Alto do Marista Faculdade Marista Muito bom! Muito bom mesmo! Vamos para esse cara Vamos para o senhor Na rampa do Manquinho Em homenagem ao Manquinho É o Manquinho de Salvador Mas é igual como você fazia Vai! Vai lá! Olha aí! Pega! 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 Pega ele! Pega ele! Manguinho! Quem é lembrado é porque é muito amado Vamos embora! Chegamos! Filhinho! Eu quero! Eu quero! Eu posso! Eu posso! Eu consigo! Eu consigo! Acoja! 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 Tá bonito meu povo!